Fala aí galera, mais um vídeo do canal do RinkaGamer e hoje estou de volta com mais um episódio de Uncharted A Drake's Deception Vamos continuar de onde paramos e eu espero muito que vocês estejam gostando da série, não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e é isso, vamo que vamo! Boa, comecei bem! Genial hein! Toma, toma, toma! Vamo lá, vamo lá! Toma! Eu acho que era para isso acontecer Meu Deus Não ué, não tem nem como atirar Hum, pelo menos vai cair na areia, né? Não, eu não tenho como atirar Não, não tem como atirar Vai, eu não tenho como atirar Eu vou atirar A CIDADE NO BRASIL Eu não sei o que vai fazer. Era para isso acontecer? Tá bom. Beleza, espero que seja comida. Parabéns! Ué? Ah, e eu morri? Vai lá, ué. Como que ele explode um avião sem termos de paraquedas nas costas? Ele come um cocô, mano. Ah, graças a Deus. É. Parece que vai dar bom. Rubial Cali. Aprenda uma coisa, por isso. Vamos lá. Vamos lá! Beleza, acho que é para ir para direção do avião. Precisar. Bater a água e vou até os destroços e ver o que eu consigo encontrar. Gente, é tudo bem? Claro que vai ter água no avião caído. A logo do jogo né, tipo um fuzil no meio da areia. Ninguém vivo. Perfeito. Lá vamos nós. E vamos lá, andando. Vamos lá. 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 Ele não cai? Não, tem que descer. Beleza. Vamos lá. 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 Tu vê que ele vai passando vários dias enquanto vai andando. Entendeu? Pelo deserto Até parece né? O mesmo poço? Caraca que droga É, ele chegou no limite dele Imagina o pé queimando a pele Eu vou te mostrar uma coisa bem diversa De tua sombra de manhã a correr atrás de ti Ou de tua sombra tarde a se erguer ao teu encontro Vou mostrar-te um medo Num banhado de pó Lá vamos nós de noite de novo Vamos ficar nessa até O frio É muito frio de noite e muito calor de tarde De dia Eu só quero continuar Meu Deus Eu só quero me deitar Eu não posso deitar Não posso voltar Mãe 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 Sali. Acorda. Me ajuda. Vamos, me dê a mão. Eu estava... eu estava te procurando. Não te encontrei. Não sei quanto tempo estou aqui. Eu acho. Sali? Sali? De volta de novo. Eu consigo. Eu consigo. Se ele tiver um caminho ele come vivo mesmo. Sali. Quase lá. Sali. Ih, essa parte é difícil. Ah, graças a Deus. É um vilarejo. Essa parte é difícil pra caramba, velho. Quer dizer, na época que eu joguei pra mim, na habilidade que eu tinha na época, foi difícil. Esse Uncharted 3 acho que é o mais difícil. por favor, não me deixe aqui, eu sou uma miragem. Ah, não. A merda, é uma cidade fantasma Ok, vamos dar uma olhada, pelo menos é real Pelo menos é real, né? Para o cara que está dias andando, está com uma disposição boa Esquece o que eu falei Não precisava dessa Ah, graças a Deus, eu posso, por quê? Ih, achei que ia morrer Não morreu, está bom Caraca, sua água Merda Não dá para beber Deu para molhar a cara, pelo menos Ok, não desisto Tem que ter algo que preste por aqui Tem que ter algo que parece por aqui Hum... Merda Ele tem água? Ok, deixa a arma Eu não consegui a arma Obrigado 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 Quase que eu morri Obrigado 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 Parabéns Parabéns pra mim Que atirei na coluna Primeira vez Droga Tu preso aqui em baixo Carabéns 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 Funcionou Carabéns 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 O que é isso? Os caras estão vindo com raiva em cima de mim, velho O que vai ter mais? Não, não Putz Tá bom Não, não, não Boa Afaste-se Vaz ou ele é parecido Atei todo mundo? Beleza então Posso pegar a munição Show de beleza Eita preola Tem uns caras ainda com raiva de mim ainda Tem que pegar a bazuca Que isso? Não é possível que eu esteja tão ruim assim Calma a condição toda? Só tirando o cara? Opa Bazuca Bazuca Estão bem? Estão bem então Bem não estão, podia estar melhor Mas não vou reclamar não Não sei nem para onde tem que ir Acho que é para cá mesmo Então galera eu vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês estejam gostando Curta, compartilhe, divulgue mais seus amigos Não esqueça de se inscrever no canal E é isso, um beijo no coração de vocês E até o próximo episódio Valeu!